Hidra Pele, você quer saber se realmente funciona, se vale a pena, se você vai conseguir fazer um rejuvenescimento, um tratamento de rejuvenescimento natural, eficaz na sua casa? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre o Hidra Pele, pra você saber se é realmente pra você. No primeiro momento eu vou fazer um alerta importante pra você não cair em cilada, em golpe, tenha muito cuidado, porque o Hidra Pele original, ele só pode ser comercializado diretamente com o fabricante no site oficial, pra te ajudar eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E também afixar no primeiro comentário o site oficial do Hidra Pele, pra que você não compre ele em marketplace, porque ele não pode ser vendido em americanos.com, Shopee, tem pessoas também se aproveitando pra clonar a página oficial e aí distribuem links aleatoriamente por aí, tem pessoas que compram e não recebem nada, então tenha muito cuidado com relação a isso. Já feito esse alerta, né, pra você não cair em cilada, golpe, vamos pro vídeo que eu vou te explicar tudo sobre o Hidra Pele. Eu tenho 36 anos, toda hora eu tô me cuidando, né, fazendo skincare, usando protetor solar todos os dias, porque a gente percebe, gente, a produção natural, né, a queda da produção natural do colágeno caindo, porque a gente percebe linhas de expressões que vão ficando fixas no nosso rosto, né, as famosas rugas, e isso mexe com nossa autoestima, nossa autoconfiança. Então, resolvi gravar esse vídeo pra poder descontar minhas percepções e benefícios com o Hidra Pele. Ele é um suplemento 100% natural, que não tem efeitos colaterais, que a pessoa pode usar e aproveitar os benefícios do Hidra Pele. Gente, ele só tem ativos naturais, né, que promovem a reposição natural do nosso corpo, do que a gente já produz naturalmente, mas que a gente vai perdendo a produção natural e ele só faz a reposição mesmo. Não é medicamento de farmácia, não precisa de prescrição médica, nada disso. A fórmula dele é americana, todos os ativos dele, né, nessa fórmula já conquistaram, né, os Hollywood anos, agora fazem sucesso aqui no Brasil. Gente, ele promove hidratação profunda na pele, foi o primeiro benefício que eu percebi logo nas primeiras semanas de tratamento com o Hidra Pele. Ele reduz consideravelmente, faz um tratamento contínuo, pelo tempo recomendado pelos especialistas, ele reduz a aparência das rugas, também promove o equilíbrio da oleosidade, reduz até 91,2% das manchas, faz com que a gente tenha um retardamento no envelhecimento, promove uniformização da pele, também promove, gente, por tempo contínuo, ele é natural, não tem milagre, por consequência, né, do tempo contínuo de tratamento, firmeza e elasticidade, que é tudo que a mulher quer, né, aquela pele, assim, esticada, não é do dia pra noite, é do tratamento contínuo, mas ele também promove isso pra gente. Na composição do Hidra Pele, a gente encontra o nanoresviratrol americano original, niacinamida, nanorretinol, colágeno verissol, ácido hialurônico, tudo que a gente precisa pra ter a pele, né, tudo em alta concentração, tudo que a gente precisa pra ter a pele rejuvenescida. Além do extrato de semente de romã, é maravilhoso. O extrato de semente de romã, ele tem efeito anti-inflamatório, antibacteriano, que é benéfico também pra quem tem acne. E a recomendação de uso desse serum maravilhoso, gente, é pra que você faça a higienização do seu rosto todos os dias, pela manhã, é uma vez só ao dia, você vai lavar seu rosto com sabonete anti-oleucidade, vai secar depois com uma toalhinha, tranquilamente, com todo cuidado, vai aplicar, gente, gotinhas, né, do olho da pele, e vai fazer movimentos circulares, principalmente nessas partes aqui que a gente tem as ruguinhas, né, e depois de mais ou menos 3 a 5 minutinhos, você vai perceber uma absorção poderosa que ele tem na sua pele, que já são os ativos, né, entrando na célula da pele, pra fazer todo esse rejuvenescimento, esse tratamento de rejuvenescimento, e logo após esse período, você já pode aplicar, gente, o protetor solar, a maquiagem, se assim você quiser, você vai perceber uma pele sedosa, hidratada, logo após a aplicação. Depois volta aqui nos comentários e me conta se eu não tô certa. Foi o melhor benefício, eu já nem uso mais o Prime na minha maquiagem, né, porque eu já sinto essa pele aveludada, maravilhosa, com o Hidrapele. Os especialistas recomendam que você faça um tratamento, né, que a gente use o Hidrapele por pelo menos 4 meses, pra que a gente tenha os melhores resultados. Ele é natural, não vai ter benefícios do dia pra noite, você consegue perceber alguns nas primeiras semanas de tratamento. Se quiser também usar por mais tempo, não tem problema nenhum, como eu digo pras minhas amigas, a gente continua fazendo aniversário todos os anos, então o cuidado deve ser constante, né, não adianta a gente se tratar 4 meses e nunca mais fazer nada. Gente, o Hidrapele, ele é adequado pra todos os tipos de pele, ele também tem aprovação da Anvisa, 30 dias de garantia, frete grátis pro Brasil. Se quiser conferir fotos de antes e depois, depoimentos, clica aqui no site oficial, não vou botar nada de ninguém aqui por causa de as autorais, mas no site você consegue conferir. Eu espero ter te ajudado com o vídeo, se você quiser também, me conta aqui embaixo nos comentários, sua percepção de tratamento, se você já usa o Hidrapele, me conta aqui, porque a gente ajuda mais pessoas com essa troca de experiências. Eu realmente espero ter te ajudado, que você volte aí, ter uma pele bem tratada, hidratada, porque mexe com a nossa autoestima, nossa autoconfiança. Eu fico por aqui, até uma próxima, tchau, tchau!